O que é a filocalia? Filocalia significa, em grego, o amor ao belo. Essa palavra eu escolhi para o nome de uma editora que eu fundei em 11 de novembro de 2011, com a missão de editar tanto obras tradicionais como contemporâneas. E com esse propósito, hoje a editora Filocalia já tem um catálogo expressivo e hoje ela está completando nove anos de vida. E para comemorar esses nove anos da Filocalia, nós resolvemos lançar um autor muito querido para a nossa editora, que é o Mário Ferreira dos Santos. Então, hoje lançaremos o primeiro volume da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos, na qual nós vamos editar toda a obra, a obra completa do Mário Ferreira dos Santos, pela editora Filocalia. Foram vários anos de pesquisa, de trabalho, para encontrar a forma ideal para editar a obra do Mário. Então, eu acredito que agora, com uma equipe extraordinária que eu montei, tanto intelectuais, pesquisadores dos arquivos, nós estamos concebendo uma forma de uma edição crítica repleta de elementos dos arquivos do Mário para essa publicação. Então, para essa comemoração, hoje, nós decidimos disponibilizar vários vídeos sobre o processo, a história da edição crítica da filosofia concreta, obra máxima do Mário Ferreira dos Santos. Então, hoje faremos uma jornada com vários vídeos. Iniciaremos a primeira série com a apresentação da história da edição crítica da filosofia concreta. Ela será apresentada pelo João César de Castro Rocha e André Quirino. Os dois dialogarão sobre esse processo. Então, eles vão partir desde o início da pesquisa até o final e depois, no segundo momento, eles falarão sobre o conteúdo da filosofia concreta. Terminando essa primeira fase, que é uma série de nove vídeos, entrará o Sidney Cáser, que foi o assistente por 25 anos do Alexandre Wollner, um dos mais renomados designers do Brasil. E trabalhamos já o projeto da coleção completa do Mário Ferreira dos Santos. Então, ele já concebeu tanto o trabalho de capa, de miolo e uma série de outros elementos para essa coleção ter uma harmonia do começo ao fim. No terceiro momento, eu e o André Quirino, nós falaremos e apresentaremos para vocês o livro. Aí vocês já vão ver o livro finalizado. Tanto falaremos do projeto gráfico, como detalharemos todos os elementos que contém essa edição. E, após essa apresentação do livro, falarei sobre as publicações de 2021 pela Filocalia, os novos autores, e também revelarei um autor que nós publicaremos as obras completas, como o Mário Ferreira dos Santos, vão publicar um outro autor. Mas revelaremos no último vídeo. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos que nós preparamos e aguardo vocês no último vídeo. e aí Obrigado.